Bom dia, bom dia galera, chegamos hoje ontem aqui Nessa pousadinha show de bola, quem não sabe ainda estamos dando um rolê de carro pelo Brasil E aqui nós estamos na Maria Farinha, em Itacaré E agora nós vamos sair lá para o cafezão da manhã, bora lá Daí a gente mostra para vocês, olha aqui a varanda, que show, piscininha Depois a praia E o melhor de tudo é que ela fica quentinha assim, né amor? Pega bastante sol, partiu então E aí Música 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 Ponto o pão de queijo, deu uma queimadinha ali porque acho que começou com o fogo alto, mas às poucas a gente ia pegando o jeito. Partiu pro quarto, comer? Música Deu certo, hein? Deu certo. E hoje tem vinho. Vinho, 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 vinho, vinho. Vinho, vinho, vinho. 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 Vinho.